Música Caso Farmácia Morisfone, Tribunal de Lili, aplique a medida com a ação prisão preventiva, barguido DIVS, no medida com a ação proibição ausência, barguido JP. Música Tribunal Judicial Primeira Instância Dili, Lili, Rússi Primeiro Interrogatório, nebe halau e a sábado, lo krakne, tribunal aplique a medida com a ação prisão preventiva, barguido DIVS, tambahareba factos, nebe apresenta, cona barguido Lossotu, no argguido JP, Ministério Público, Rússio Tribunal, atua aplique a medida com a ação proibição ausência, barguido DIVS, no argguido HDC, Ministério Público, Rússio Tribunal, aplique a medida com a ação apresentação periódica, cada fulano. Arguido Naintolo, ne, no regerente farmácia Morisfone, nebe hatama imoro ilegal, o item Atos Ida Limanolo. E a processo Primeiro Interrogatório, ne, Ministério Público, representa, Rússio Procurador Matias Soares, promove, arguido Naintolo, Hanessan, DIVS, JP, no HDC, o crime, falsificação agravada, nebe previsto e a Código Penal Timor-Leste, artigo Atos Ida Limanolo, no artigo Atos Ida Limanolo, Rússio Lima, com a nabá importação, na exportação ilícita, rússio de que sonha, ca mercadoria. Defesa Rússio, arguido Naintolo, advogado privado Pedro Camões, Rússio Tribunal, atua aplique a medida com a ação, nebe adequado, banhe clientesira, tambalaia, indício crime forte, Rússio Arguido Sira, ato Ministério Público, promove. NUNEMOS, defesa Rússio Tribunal, aplique a medida com ação, nebe necessário, banhe clientesira, hanessan, medida com ação, causação, catac, farmácia Morosfone, teguicelo, coima, bastado, apresentação periódica, proibição no IKUS, rússio farmácia Morosfone, logo fale minha atividade. Equipa Cobertura, GMN.